Pela Fernão, tô a mais de cem Queimando uma vela, a cinza caiu no meu desabalmei Um salve quem estendeu a mão Minha família bem, empilhando notas Levando a vida de um rei Pra quem atrasou o meu lado Que fique de aprendizado Todas dorosas problemas enrolam no meu baseado Minha tia em frente, mal olhado De daquilo não tô virgulado Na inveja de existir, eu conto nos dedos quem tá do meu lado Ah, mais de cem BPMs do meu coração Não aguento mais essa vida de vilão Essa beat querendo acabar com a minha vida Me transformando em uma decepção É por olho, por olho, sofrendo com a vida Muitos sentimentos lacrados pela minha pressão Pai, obrigado por tudo, te clamo Sua ajuda, aflitos na minha perdição Me sinto vazio, mesmo com um montão Coração bem frio, me deixa sem chão Faca tá no meu peito, a cada pensamento Confiei demais, dei o vinho e o pão Oh, por que meu Deus? Oh, 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 oh Por que meu Deus? Não me entendo, precento, nós tenta, arrebenta Agora tenho tempo fazendo milho Eu saí da escola, eu prefiro aprender com a vida Essa beat se link vicisa O papo que é o papo que é o para lá Olha, eu sou o rei Lapido, minha família é rica Muitos exclamavam, tramavam, ela prescindia Na onda com a guacalorida Essa puta de quatro que eu bolho Devoro, cê quem? Conclua a missão prometida Tô a mais de cem Queimando uma vela A cinza caiu no meu jeans abalmei Bom salve quem estendeu a mão Minha família vem Empilhando notas Levando a vida de um rei Eu vi cap na voz Essa preta querendo fazer parte da minha vida Não me atende quando tá nas pistas Mas sempre me chama de vida Embaixo do meu cobertor Esse cara na sombra querendo intriga Essa peixeira atinge e tira no faísca Sempre na ativa Meu Deus, me ilumina contra os dementados O que importa não é a linha de chegada Mas sim o quanto cê aprende na estrada Caminhada é longa, a tensão redobrada Os que tá na espeita, paneja enrascada Na brecha da janela eu vejo só falha Na brecha da vida cê dá tropeçada Todo mundo sabe qual a caminhada Tá adquirindo experiência errada Fazendo de tudo pra estar no pote Sugando, pisando, atrasando o próximo Nego, é claro que tá muito alvo Porque de cê nunca alcançar o propósito Por isso tô pisando fofo Nunca pisando em ninguém Pela Fernão, tô a mais de cem Queimando uma vela, a cinza caiu no meu desabalmém Bom salve quem estendeu a mão Minha família bem Pela Fernão, tô a mais de cem Queimando uma vela, a cinza caiu no meu desabalmém Bom salve quem estendeu a mão Minha família bem Pela Fernão, tô a mais de cem Queimando uma vela, a cinza caiu no meu desabalmém Bom salve quem estendeu a mão Minha família bem Bom salve quem estendeu a mão Minha família bem